Diretamente Amém, 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 o cheiro de amor, e o que vai comer pelo ar Com a espécieira, ouve o sapato, visando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Alamo, velha, forte, dançador, que tentação Vem a morena, me beijando, feita ovelha A lua, madrinha, pela destinha da veia Fotografada, mancela, olhando, diz Vem aqui, se ouve, diretamente, o poteco, suaelho Show de caroes, caroque, botando o parecer Vamos, Josalem, tiqui-tac, tiqui-tiqui-tipi-tipi-tipi Dos rastos e uma morena, quase corrompendo o dia Ainda tem medo de acertar o dia, amor O lábio aceso, o baracolho, escancarado Dizem nenhum amassado, embaixo de um batom Com papo de cerveja, um aliado, raparei Vem uma rede, comida, ela vai lançar No cantinho da cama, vai doar, e no balão De cheiro de amor, e de perfume, pelo ar Não há esteja O meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Fala no meu velho, a voz de caçador E em tentação Vem a morena, me beijando, feita ovelha A lua, madrinha, pela destinha da veia Fotografada, um escenário de amor Não há esteja O meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Fala no meu velho, a voz de caçador Vem a morena, me beijando, feita a velha A lua, madrinha, pela destinha da veia Fotografada, uma escenário de amor E a notícia Eita, essa bonita, maravilhoso Parabéns para todos que estão passando a hora de hoje Valeu, Franciana Valeu, Cecil Acutó Valeu, Rale Valeu a todos Vem a todos Próximos